PRF resgata aves silvestres na BR-230 e na BR-155 em Marabá. Nesta sexta-feira, dia 5 de abril, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizou resgates de aves silvestres durante fiscalização em rodovias federais no município de Marabá, no estado do Pará. O primeiro incidente ocorreu por volta das 16 horas, quando uma equipe em patrulha no quilômetro 118 da BR-230 abordou um motociclista durante o procedimento de fiscalização de rotina. Os policiais notaram um comportamento suspeito por parte do condutor que logo admitiu transportar um pássaro da espécie Orizoboros angolenses, popularmente conhecido como curió, oculto em sua camisa por dentro de uma pequena gaiola. No sábado, dia 6 de abril, por volta das 15 horas, outra equipe da PRF, durante fiscalização no quilômetro 310 da BR-155, abordou duas motocicletas. Durante a inspeção, foram encontrados três aves da mesma espécie, cada uma alojada em uma gaiola. Os condutores não apresentaram documentação que comprovasse a legalidade do transporte de aves silvestres. Os envolvidos assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, comprometendo-se a comparecer em juízo, quando necessário, por crime ambiental, conforme estipulado pela legislação vigente. Legenda Adriana Zanotto